Olá, assista agora aqui no TVN Notícias. Vereadores meninos aprovam moção de congratulações a professores de Blumenau. O Observatório Social realiza palestra na Câmara de Vereadores. O TVN Notícias está no ar com os principais destaques da Câmara e da comunidade. E a Secretaria Municipal de Saúde de Blumenau publicou esta semana a Portaria 927, que estabelece novas regras para a utilização de máscaras em estabelecimentos de saúde. Agora o uso de máscaras por profissionais e usuários em todos os serviços que prestam assistência em saúde ambulatorial, pré-hospitalar e hospitalar, passa a ser facultativo. A utilização segue obrigatória para todas as pessoas com sintomas gripais. E Santa Catarina tem mais de 11 mil vagas de empregos disponíveis pelo CINE. As ofertas englobam como pré-requisito, desde nível fundamental, a superior. Do total, 272 vagas são para pessoas com deficiência. Lembrando que para concorrer a uma vaga, os candidatos devem procurar umas das mais de 140 unidades do CINE no estado de Santa Catarina, para realizar o cadastro pessoalmente. E também é necessário que levem documentos pessoais, como RG, CPF e carteira de trabalho. A outra possibilidade, para fazer sua inscrição no CINE, é o acompanhamento das vagas via aplicativo do governo federal CINE Fácil. As mesmas funcionalidades também estão disponíveis no portal Emprega Brasil. Confira agora o resultado das reuniões das comissões legislativas da Câmara. Ao todo, 12 pautas foram votadas na Comissão de Constituição e Justiça. Quatro foram encaminhadas para aparecer jurídico e as demais foram aprovadas. Dessas, cinco tiveram parecer favorável dos vereadores. Entre os projetos de lei está o de autoria do Poder Executivo, que autoriza a concessão de férias coletivas aos servidores públicos municipais, no período de 22 de dezembro de 2022 a 6 de janeiro de 2023. Outra pauta que havia sido aprovada anteriormente na CCJ, também teve parecer favorável na Comissão de Finanças. Ele é de autoria do Poder Executivo e estima receita e fixa a despesa do município de Blumenau, suas fundações, autarquias e fundos municipais para exercício financeiro de 2023. Estão abertas as inscrições para 31 cursos técnicos integrados, que terão processo seletivo por exames de classificação do IFSC. São mais de mil vagas entre as cidades do Estado, inclusive incluindo a nossa vizinha Gaspar. As inscrições devem ser feitas até o dia 4 de novembro pela internet, no portal de inscrições. Todas as informações também estão disponíveis no site que está na sua tela. Vereadores mirins estiveram reunidos esta semana e aprovaram moção de congratulações a professores. Acompanhe agora o resumo da sessão ordinária. Na 15ª sessão ordinária da Câmara Mirim, que ocorreu na manhã desta segunda-feira, no Plenário do Legislativo, os pequenos parlamentares utilizaram a tribuna. Diversos assuntos de interesse da comunidade foram abordados. O vereador Matheus Novaski falou sobre a importância da democracia. Eu falei sobre a democracia para as pessoas entenderem que dentro da democracia não tem apenas político ladrão, por causa que muitas pessoas falam que a democracia é feita de políticos ladrões. Mas isso é totalmente fake news, por causa que as pessoas que elegem os políticos, então, se elas elegem um político ladrão, não é porque todos os políticos são ladrões, é porque se me as elegeram. E eu queria passar sobre a democracia por causa que dia 25 deste mês é o dia da democracia, e dia 30 vai ser o segundo turno. Daí é para as pessoas ficarem atentas a quem elas vão eleger, porque isso vai impedir o futuro do país. Já o vereador Mirim, Guilherme Albanais, falou sobre a empatia com professores. Eu vejo muito isso na minha escola. A nossa sala sempre foi muito conturbada, então, sempre tiveram muitos problemas com professores. A gente chegou a um ano trocar cinco vezes de professor. Então, eu respeito muito todos esses professores que têm coragem de dar aula, mesmo com o salário que eles ganham, que não é um salário alto para aturar um monte de gente que, às vezes, odeiam, às vezes, não querem estar lá, só estão lá porque os pais mandaram. Eles são essenciais para a nossa sociedade. Eles fazem de tudo para que a gente vá para a frente e a gente mude a nossa sociedade e o nosso país. A vereadora Alana falou da importância da banda marcial da escola Adelaide Stark na sua vida. Entrar na banda foi uma oportunidade única. Quando eu entrei ano passado tocando trombone, eu não imaginei que eu chegaria aqui hoje. Primeiro, era como só uma atividade extracurricular para passar o tempo, mas virou muito mais do que isso. Agora eu estou me dedicando, talvez não ao máximo, mas muito à banda, porque agora a gente está com novos objetivos. E é incrível fazer parte dela. A gente é uma família agora. Tudo que foi construído ano passado, esse ano, está trazendo resultados agora. E é incrível. Sem palavras para descrever. É a minha família agora. Eles me acolhem. A gente acolhe uns aos outros. Tem as piadas internas, Dani Fru Fru e tal. Muito bom. A vereadora Maria Coelho trouxe a importância do Outubro Rosa e falou sobre a prevenção do câncer de mama. Eu repassei algumas informações importantes. O autoexame, como pode ser feito os passos a passos. Porque é um assunto muito importante. A gente está no mês da prevenção, então é importante sempre ressaltar ainda mais esse assunto. A gente percebe que muitas mulheres não têm esse interesse ou até mesmo educação para conseguir fazer o autoexame em casa, quando não há consulta com ginecologista, com matologista. Então é importante se tocar, conhecer o corpo para diagnosticar em casa mesmo, conhecer, saber que ali há alguma coisa e prevenir antes que algo pior pode acontecer. Nas votações, destaque para aprovação de moções de congratulações a professores da cidade de Blumenau. A próxima sessão ordinária, Mirim, ocorrerá no dia 31 de outubro, às 15h, no Plenário do Legislativo. Assista a seguir. O Observatório Social realiza palestra na Câmara de Vereadores. Vamos ao breve intervalo. TVL Notícias volta em instantes. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nem uma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No Portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí. Você tem toda razão. Exerça sua cidadania. Fiscalize Câmara de Vereadores. Independência e transparência cada vez mais perto de você. Estamos de volta aqui no TVL Notícias. E para comemorar os 121 anos de história, a Associação Empresarial de Blumenau, a ACIB, fará um evento especial no dia 31 de outubro. Na ocasião, além de promover a comemoração do Dia do Município e Estadual do Empreendedor, integrado no calendário oficial de Blumenau, acontecerá a entrega do 21º Prêmio Gustavo Zahling, de empreendedorismo em reconhecimento às empresas, com destaque na indústria, comércio e serviço, estabelecidas na região do Vale de Itajaí, homenageando as melhores iniciativas, ideias e propostas de sucessos dos empreendedores regionais, além de oferecer um grande jantar comemorativo. Interessados podem adquirir os ingressos ou buscar mais informações através do e-mail pgse.cibe.net. E o Observatório Social realizou aqui na Câmara uma palestra. Acompanhe como foi. O evento ocorreu no Plenário do Legislativo e contou com a presença de assessores, de vereadores e funcionários da Câmara. A palestra foi ministrada pelo presidente do Observatório Social de Blumenau. O que nós estamos fazendo, Marcão, dentro do trabalho que nós estamos fazendo, dentro da agenda permanente do Observatório Social de Blumenau, junto com a Câmara de Vereadores de Blumenau, é repassar ao Colégio Legislativo, para os assessores e dos vereadores, o trabalho do Observatório Social, que fazemos junto ao Governo Municipal de Blumenau, tanto no Executivo quanto no Legislativo, da aplicação dos recursos públicos que são aplicados no município de Blumenau, seja nas licitações, seja nas obras, seja na alimentação, os projetos que são desenvolvidos dentro da própria Câmara Municipal de Blumenau, ou seja, todos os recursos públicos que são aplicados no nosso município e que são os cidadãos que são os responsáveis pelo gerenciamento. No encontro, Deschamps abriu a possibilidade para perguntas e questionamentos. Principalmente no que diz respeito ao processo e as etapas das licitações que são tomadas e são feitas e executadas dentro do município de Blumenau. O evento atende a um pedido da presidência da Câmara. Já há algum tempo, a atual mesa diretora ela quer trabalhar, quer deixar as ações, as contratações da Câmara mais transparente e através disso, no ano passado, uma reunião com o Observatório Social, criou-se uma comissão interna aqui da Câmara, de servidores da Câmara, para estar uma vez por mês com o Observatório Social, conversando e avançando em algumas situações pontuais, enfim, nas questões legais de licitações e tudo mais aqui da Câmara de Vereadores. Trazendo mais transparência também para a nossa sociedade do que acontece, do que é desenvolvido dentro da Câmara de Vereadores. A palestra foi promovida pela Escola do Legislativo, que continua com uma grande programação de palestras e eventos voltados aos servidores da Câmara e também para a comunidade em geral. Nós temos algumas ações organizadas para este ano ainda, já estamos quase chegando ao final do ano e nós temos algumas palestras e também curso aberto ao público e também específico aos servidores da Câmara. Temos agora, para amanhã, já, uma palestra sobre o luto neonatal, que a gente vai estar trazendo uma palestrante de Florianópolis para trabalhar com a... para trabalhar, não, para tratar do assunto o luto gestacional. O que fazer, o que falar, como abordar uma mãe que tem um luto gestacional, que perde o seu bebê na gestação e também no neonatal, depois que ele nasce. Para saber mais sobre a programação de eventos e palestras da Escola do Legislativo, basta acessar o site da Câmara de Blumenau. E a Secretaria Municipal de Educação publicou um edital com o cronograma de rematrículas e matrículas na Rede Municipal de Ensino aqui da cidade para o ano letivo de 2023. O período de rematrículas nas 128 instituições de ensino de Blumenau se estende até o dia 28 de outubro. Já o período de matrículas será de 7 a 18 de novembro para a educação infantil, de 21 a 25 de novembro para o ensino fundamental e de 7 a 25 de novembro para a educação de jovens e adultos UEJA. A Rede Pública Municipal de Ensino é composta por 80 CIs, 46 escolas básicas municipais e 200 municipais de ampliação do tempo e espaço pedagógico da criança e do adolescente. E na sessão ordinária desta terça-feira os parlamentares votaram alguns projetos em regime urgentíssimo e receberam alunos de robótica à Tribuna Livre. Acompanhem como foi. Os alunos da Escola Básica Municipal Lauro Miller trouxeram um dos robôs fabricado por eles que vai competir no Torneio Juvenil de Robótica que acontece agora em novembro em Chapecó. Ele ainda está em fase de testes e tem a finalidade de tirar o oponente da arena. Está programado para percorrer somente no tablado demarcado com a linha branca. Quando encosta nessa linha ele muda o percurso e se identifica um oponente e inicia uma nova programação com mais força. A equipe venceu a última batalha antes da pandemia na categoria Cabo de Guerra. Desta vez, são dois robôs inscritos nessa categoria e mais dois na sumô. A expectativa é bem grande para este ano. A gente está bastante ansioso. A gente já trouxe um resultado positivo nos anos anteriores e agora a gente vai para competir e para trazer novamente medalha e troféu. A participação dos estudantes e do professor de informática na tribuna foi para mostrar a importância do projeto de robótica nas escolas e buscar recursos para investir nessa ideia. Além de preparar os jovens para várias oportunidades no mercado de trabalho essa é uma ferramenta que aguça o raciocínio. A gente percebe que os alunos eles ficam mais criativos melhor o raciocínio lógico a consciência social ambiental porque eles têm a oportunidade de sair do mundo teórico e colocar a mão na massa fazer esse movimento propriamente do movimento maker. Então essa é uma oportunidade bem interessante em que o aluno ele é o protagonista do próprio conhecimento dele. Eu pretendo trabalhar mais com a parte da programação mesmo por conta disso o professor ensinou muito para a gente inclusive a gente está fazendo um curso no Instituto Federal de robótica e Arduino. Na sessão os vereadores votaram além das matérias da ordem do dia outros projetos de lei em regime urgentíssimo entre eles o que autoriza o município a contratar crédito com a Caixa Econômica Federal o que denomina o novo trecho da Rua Chile com o mesmo nome do bairro Ponta Aguda e o que autoriza as férias dos servidores do Poder Executivo de 22 de dezembro de 2022 a 6 de janeiro de 2023. Nas falas eles trouxeram algumas ações e demandas da comunidade. E dentro das minhas agendas eu destaco a minha visita que eu prestigiei a inauguração da sala de robótica na escola municipal Machado de Assis que inclusive foi uma indicação minha em abril do ano passado então eu fico muito feliz que foi realizada e que vai proporcionar aos alunos mais acesso a tecnologia a experiências incríveis que vai projetar o futuro deles também. E além dessas agendas também destaco a Outtoberfest da terceira idade que vai acontecer na próxima quinta-feira que eu estive na Pro Família junto com os idosos acompanhando a palestra da Rede Feminina de Combate ao Câncer que nós estamos também no Tubro Rosa e a importância de fazer com que os idosos se socializem cada vez mais nessa festa que é de todos. Apresentei um encaminhamento sobre o CI Paulo Freire na Vila União que por duas ou três oportunidades já estive no local levei secretário para tentar implantar uma tubulação que tivesse uma vazão maior de água infelizmente essa semana mais uma vez as águas que desceram da France Forest acabou entrando no pasto só não invadiu o CI mais uma vez porque as chuvas pararam então vou cobrar mais uma vez ao Executivo Municipal uma solução o mais rápida possível para que implante uma tubulação maior naquela localidade para que a gente não tenha toda vez que chover esse risco de invasão no CI e também é importante também eu busquei algumas informações sobre o Colégio Aura Perperto a Gomes um colégio ao qual nós conseguimos colocar no orçamento recursos para que fosse construído um ginásio de esportes um sonho da comunidade onde eu nasci na Ponto Salto e hoje busquei algumas informações da situação da tramitação do processo o processo está no meio ambiente faltando algum encaminhamento da regional e assim que a documentação chegar daqui a alguns dias teremos uma boa notícia que é o início das obras do ginásio Aura Pepeta Gomes para mais notícias da Câmara de Blumenau acesse camarablu.sc.gov.br ou em nossas redes sociais se tiver notícias fica por aqui obrigado pelo carinho da sua audiência e até o nosso próximo encontro Aura Pepeta Gomes 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 O que é isso?